Há uma outubra de tornado de uma vez em uma geração de Tornado de volta de casa. As pessoas que conhecem têm perdido tudo. Mas eu não tenho uma maneira de preventar tudo isso. Dos produtores de Mundo Jurássico. Quando você ama algo, você está passando a sua vida tentando manter-se seguro. Vamos parar de ter tornado. Você nunca viu algo assim? Não assim. Tornados. 18 de julho no cinema.